Essa é uma demonstração de como o Vênus foi coberto por uma nova superfície. Vamos demonstrar isso usando um pudim dentro de uma forma sobre uma chapa quente. Esse calor da chapa quente representa o calor radioativo de dentro de Vênus. E aqui estamos vendo os primeiros sinais do interior aquecendo a crosta na superfície. E aquela crosta está estagnada, ela não está se movimentando. Ela está mantendo o calor dentro dela. E talvez neste momento a superfície possa até mesmo rachar em alguns lugares. E o material derretido, a rocha derretida sob a crosta, entraria em erupção e fluiria para fora, para a superfície, cobrindo todas as crateras e todas as montanhas. E nesse momento podemos ver várias erupções vulcânicas pequenas ao longo daquelas fissuras. A recobertura global transformou Vênus. Mas teria essa erupção gigantesca, eliminado a prova de que Vênus e o planeta Terra foram outrora praticamente iguais? A identificação de rochas na superfície de Vênus não é uma tarefa fácil. Quando a rocha se aquece, ela muda de aparência. Suas características espectrais mudam. Devido ao calor em Vênus, as rochas na superfície parecem ser diferentes de rochas semelhantes no planeta Terra. Para superar o problema, cientistas estão aquecendo rochas no laboratório para ver como elas se modificam e para compará-las às que eles encontraram em Vênus. O que precisamos fazer é aquecermos rochas no laboratório, como estou fazendo aqui. Adquirir seus espectros e comparar tais espectros com o que conseguimos em Vênus. Eu posso dar um exemplo aqui. Isso é hematita, um minério de ferro vermelho muito comum. E, na verdade, um dos minérios que faz com que Marte pareça vermelho. No entanto, se você pegar esse minério vermelho e o colocar nas temperaturas de Vênus, ele se torna cinza e não vermelho. Levará um bom tempo até que os cientistas tenham uma litoteca, uma biblioteca de rochas para identificar aquelas em Vênus. Por enquanto, eles sabem que a maior parte do planeta está coberta por um manto de rocha vulcânica. Segundo os cientistas, essa nova superfície de Vênus surgiu 500 milhões de anos atrás. Um processo lento que levou dezenas de milhões de anos. Essa série de erupções cataclísmicas liberou trilhões de toneladas de dióxido de enxofre e dióxido de carbono, trazendo o que o vento solar havia removido. Entretanto, pesquisas de Vênus revelam que nem todo o planeta recebeu uma nova superfície. Rochas nas regiões altas são muito mais antigas do que a lava que cobre a maior parte do planeta. Elas oferecem pistas acerca das condições do planeta em um passado distante. Kevin Baines descobriu que essas rochas não tiveram origem em terra seca. A maior parte das rochas é basalto formado a partir da lava lançada por vulcões. Descobrimos que as áreas altas são especiais. Nas altas montanhas de Vênus, encontramos evidências de rochas que foram criadas na presença de água. Como se bilhões de anos atrás tivessem sido formadas, talvez em um oceano. E então processos geológicos as tenham feito vir à tona desde então. As rochas são provas substanciais de que Vênus já teve oceanos. O que provoca uma pergunta instigante. No planeta Terra, a vida começou nos oceanos. E outro ingrediente para dar início à vida são relâmpagos. E relâmpagos ocorrem em Vênus. Então, se Vênus teve água e relâmpagos, teria outrora. Te duvida? Cientistas têm inúmeras provas de que Vênus e o planeta Terra foram irmãos gêmeos. E que Vênus tinha dois dos ingredientes da vida. Água e relâmpagos. Relâmpagos são importantes porque produzem espécies exóticas. Por exemplo, nitrogênio e oxigênio se combinam para produzir óxidos de nitrogênio, que são importantes para a vida e importantes para a produção de elementos químicos, que não podem ser produzidos de nenhuma outra forma num ambiente planetário. Com água e os meios para iniciar a evolução, talvez Vênus já tenha tido vida. E talvez ainda tenha. As primeiras pistas chegam com a Venus Express. Quase 250 quilômetros acima da superfície, uma câmera é alterada para a ultravioleta. Ao contrário da infravermelha, o comprimento de onda mais curto da ultravioleta é espalhado pela camada de nuvem de Vênus, permitindo que os cientistas explorem as regiões superiores da atmosfera. Suas imagens revelam marcas escuras intrigantes nos locais em que mais ultravioleta está sendo absorvida. Isso mostra que algo mais, além de ácido sulfúrico, está aprisionando a luz do Sol. A equipe da missão chama as áreas escuras de áreas de absorção. Tem havido um grande interesse pelos absorventes de ultravioleta em Vênus. Eles absorvem cerca da metade da luz solar que atinge o planeta. Eles estão nas nuvens de Vênus e tem sido sugerido que eles possam estar associados a formas de vida. Formas de vida como micróbios, vivendo em ventos com a força de furacões, e nuvens de ácido sulfúrico, usando luz ultravioleta em uma fotossíntese singular. Mas que tipo de vida conseguiria subsistir em tais condições? A bióloga Lynn Rothschild estuda organismos que vivem em ambientes extremos. Ela descobriu micróbios, chamados extremófilos, visejando em algumas das condições mais difíceis do planeta Terra. Como no Parque Nacional de Yellowstone. Com a maior concentração de fontes térmicas do mundo, ele abre uma janela para como a vida poderia sobreviver em Vênus. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Nat Geo. O que vocês estão vendo atrás de mim é realmente o ponto inicial, a partir do qual as pessoas começaram a conhecer organismos que poderiam viver em condições extremamente acídicas. Antes disso, as pessoas achavam que condições como as do suco do limão seriam totalmente estranhas à região onde um organismo vivo poderia estar. Esses geyseres, alimentados por vulcões, simulam condições em Vênus, quentes e acídicas. Esse fluxo é simplesmente fenomenal. PH de cerca de 3, aproximadamente 40 graus centígrados. Um pouco mais quente, mas é muito quente para se tocar. O que se vê aqui é praticamente uma cultura pura de alga vermelha. Sei que parece verde, mas na verdade são algas vermelhas que não têm pigmento vermelho. Extremófilos como esses conseguem sobreviver em ácido sulfúrico e a temperaturas acima do ponto de ebulição. Esses organismos evoluíram para sobreviver não apenas ao calor e ao ácido, mas a níveis de outros elementos químicos que matariam a maior parte das formas de vida. Esses organismos, em especial o cianidium, são realmente incríveis, porque não apenas vivem num pH baixo e em temperaturas quentes e fazem fotossíntese, mas também sobrevivem em CO2 puro, puro dióxido de carbono. Nem mesmo Vênus tem um nível tão alto assim. Os organismos demonstram que a vida pode subsistir em ambientes quentes, acídicos e ricos em dióxido de carbono, como o de Vênus. Rothschild também encontrou micróbios que podem até mesmo se proteger contra a radiação ultravioleta. Na verdade, Rothschild descobriu que a vida na Terra pode subsistir a quase qualquer coisa. A vida pode subsistir no sal sólido, em água fervente, como a que vemos ao nosso redor, em Yellowstone. Pode existir em um pH de até zero, o mais baixo na escala normal de pH. Pode existir no gelo. Encontramos vida na Antártica, no Ártico. Vida em temperaturas de 113, talvez até mesmo 121 graus Celsius. Muito acima da temperatura de ebulição da água, que é 100 graus centígrados. Se a vida consegue subsistir em Yellowstone, por que não em Vênus? Cientistas acreditam que a própria superfície é implacável demais. Temperaturas chegam a mais de 480 graus Celsius e a pressão é esmagadora. Mas não nas nuvens. Mais de 48 quilômetros acima, as temperaturas chegam a apenas 80 graus Celsius, muito mais próximas do tipo de calor a que resistem os micróbios no planeta Terra. Poderia a vida ter começado nos antigos oceanos de Vênus? Quando a água evaporou, os micróbios podem ter ido embora com ela. Aqui, nas nuvens mais frias e acídicas, eles poderiam sobreviver. Mas como a vida pode existir sem água? Estamos vendo os primeiros sinais do interior aquecendo a crosta na superfície. E aquela crosta está estagnada, ela não está se movimentando. Ela está mantendo o calor dentro dela. E talvez neste momento a superfície possa até mesmo rachar em alguns lugares. E o material derretido, a rocha derretida sob a crosta, entraria em erupção e fluiria para fora, para a superfície, cobrindo todas as crateras e todas as montanhas. E nesse momento podemos ver várias erupções vulcânicas pequenas ao longo daquelas fissuras. Fissuras. A recobertura global transformou Vênus. Mas teria essa erupção gigantesca, eliminado a prova de que Vênus e o planeta Terra foram outrora... Essa é uma demonstração de como Vênus foi coberto por uma nova superfície. Vamos demonstrar isso usando um pudim dentro de uma forma sobre uma chapa quente. Esse calor da chapa quente representa o calor radioativo de dentro de Vênus. E aqui estamos... A identificação de rochas na superfície de Vênus não é uma tarefa fácil. Quando a rocha se aquece, ela muda de aparência. Suas características espectrais mudam. Devido ao calor em Vênus, as rochas na superfície parecem ser...